Eu, 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 brotei no baile da nova If, 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 foi tudo bem de repente Do nada brotou novinha jogando a bochita pra trás e pra frente Ele vai, ele vai disputar, ele vai, ele vai disputar Eu, eu dou uma gatugadinha na pepeca pra novinha Que safada, que putinha, muita pica, muita pica Na porra das pirainha, muita pica, muita pica Na porra das pirainha, muita pica, muita pica Na porra das pirainha Ele vai, ele vai disputar, ele vai, ele vai disputar Eu, 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 brotei no baile da nova If, 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 foi tudo bem de repente Do nada brotou novinha jogando a bochita pra trás e pra frente Ele vai, ele vai, ele vai disputar, ele vai, ele vai disputar Eu, eu dou uma gatugadinha na pepeca pra novinha Que safada, que putinha, muita pica, muita pica Na porra das pirainha, muita pica, muita pica Na porra das pirainha, muita pica, muita pica